Alguém tá entrando... Oi, oi, Popermus e Popermas, e aí como é que vocês estão? Hoje é dia de... Gameplay! E hoje é dia de Popplay Time 3, gente, ó. Eu já tive aqui no canal 1, 2, muitas fases de terror, tá? Muita gameplay de terror nesse canal. E agora chegou a hora do capítulo 3, gente. Eu não sei nem se eu vou aguentar isso. Bom, mas enfim, estamos aqui para mais uma aventura no Popplay Time, com o Deus, o que sempre tá aqui pra me ajudar, né, Deus? Oi, aí. Sempre, sempre. E ó, capítulo 3, sono profundo. Após o acidente de trem, você agora se encontra preso nas profundezas com um novo objetivo em vista. Pra quem não lembra, o capítulo 2 do Popplay Time acaba a gente indo embora com o trem. Só que daí eu sou capturada de novo, porque eu sou perfeita, maravilhosa, impecável. E aí eu tenho que permanecer no jogo, entendeu? E aí agora a gente vai continuar. Vamos ver no que vai dar isso. Eu sou nervosa. Não gosto desse jogo, gente. Eu levo muito susto, muito susto. Vocês estão vendo que tem um gato já na tela? É um gato, é um lobo, eu não faço ideia. Eu não sei o que é isso. A gente vai descobrir. Porque na minha cabeça ainda era esse queridinho aqui, né? Eu preferia esse queridinho do que esse lobo. Eu também. Eu tô com muito medo desse bicho aqui, gente. Mas, senhora, eu quero mostrar pra vocês o que eu ganhei hoje. Ai, gente, olha que lindo. A gente bateu... Ó, bateu. Eu tô junto já. A gente bateu 3 milhões de inscritos no canal, inclusive, ó. Calmas. Obrigada, gente. Eu amo vocês. E aí eu ganhei, ó, flores da minha produção linda, perfeita, maravilhosa. Olha, gente, que lindo. Tô apaixonada. Enfim, um momento bonitinho no vídeo, enquanto a gente ainda não começa. E se bater 4 milhões de seguidores, a gente vai colocar a Gi pra jogar todos os jogos de terror que vocês quiserem. Vamos, sim, vamos. Com certeza, gente. Então não se inscreve no canal. Não recomendo o vídeo pros seus amigos. Tô com medo, calma. Com a pop, ok. Com a mom, ok. Deus. Eu não sei o que dizer. Isso é uma nave espacial, gente? O que tá acontecendo? Ok, isso com certeza não é uma nave espacial. Alguém tá entrando... Que isso, gente? Era uma pessoa. Sou eu? Com certeza. Era você. Sou eu. Porque, lembra, você tava no trem, teve um acidente, ele pegou... Gi, corre, você vai ser esmagada. Esmagada por quem? Pela parede. O que eu tenho que fazer? Olha pra cima. Olha pra cima. Levantar, tem que levantar. Isso. Não, ali, ó. Não! Não! Morre, não. Pula, 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 pula. Calma! Começamos bem, galera. Tivemos um ótimo início de jogo. Não, eu vi uma entradinha na parede. Eu acho que eu tenho que entrar ali, né? Tá, vai pulando, vai pulando pra lá. Pra lá? É, a gente já pode. Será que é essa também? Porque tá vendo que tem, tipo, um buraco? Aham, nas duas, né? É. Eu acho que a parede parou agora, né? Parou, parou. A gente não vai ser mais esmagada. Tá. Ó, tá vendo? Não tá prendendo. Acho que isso é uma luz, só. É, galera, eu acho que aqui acaba a nossa gameplay, que eu acho que não gostado. Pra direita. Ah! Gente, mas era uma... Ah, é muito difícil isso. Era um caminho pequeno. Olha ao redor pra procurar o objeto. Ah, deixa eu... Olha isso, é isso. Pode procurar para se levantar. Esqueci totalmente que existe som. Eu nem li o que que tá... Olha pros lados pra procurar os objetos. Ah, tá. Isso. Ah. Agora agarra. Agarra? Agarra, agarra. Tem que pressionar o botão pra você subir, entendeu? Tá pressionando. Qual que é o botão que tem? Ah, é esse mesmo. Explicado. Ah, agora tá... Ai, caiu. Gente... Então, já vai subindo. Vocês podem ver que eu sou uma ótima jogadora, né? Melhor que eu não existe. Vocês sabem, né? Ah! 2050 e volto. Vai pressionando pra frente. Solta. Pra frente. Isso, tá vendo? Tá, entendi, entendi. Tem que ser bem na hora. Tem que ter um negócio da sincronia, né? É uma coisa que... Tá difícil, Deusa. Foi? Foi? Foi. Tá, vamos ver. Ó. Mexeu sozinho. Vamos entender. Ah! Tem que descer, né? Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Água. Nada de muito interessante. Ah, eu devo ter que subir aqui, não? É, eu acho que tem que subir aí. Mas como é que eu vou subir? Calma. Ai, eu vou ser esmagada. Olha a parte de baixo pra ver se... Não tem que pular aí dentro, não? Aqui dentro? É? Não. Acho que não. Não, né? Senão eu vou morrer. É porque pode te levar pra outro lugar. Eu acho que eu tenho que subir aqui. Talvez. Mas também isso vai me levar pra onde, né? É. Será que eu tenho que entrar aqui, Deusa? Não, eu vou ser esmagada se não entrar aqui. Não tem nada aqui dentro. Então quando eu descer, você fica em cima pra ver se ele vai te levantar. Não esse. Tá. O outro? É, o vermelho. Tá. Mas aí ele vai me botando no mesmo lugar que eu tava. É, mas aí eu acho que você tem que ir pulando por cima deles até chegar no mais alto. Você é muito bom, Deusinha. Entendeu? Eu acho que é isso. Deve ser, deve ser. Calma aí, vamos ver. Ó, aí vai pulando. Tá. Aí pula no outro. Mas espera. Tá bom, foi. Foi. Ele vai diminuir, calma. Aí deve ter algum... Ah, ali, ó. É, ali é isso. Só tem que ser rápido pra você não ser esmagada, hein? Vai. Ué, gente. Tá, é aqui mesmo. E pula ali. Ah, aqui ele sobe mais. É, mas tu morreu. Por que eu morreu? Porque tá... Você foi imprensada no teto. Gente, como é que eu morreu? No teto. Ah, eu me fui esmagada. É. Gente, acho que esse jogo não é pra mim. E voltamos pro... Olha só, eu tenho que passar aqui ao mesmo... Entendeu? Ao mesmo tempo. Vai. Ó. Tem que ser rápido. Pula, pula. Foi. Nossa. Tô muito boa. Tô muito boa. Calma, deixa eu pensar. Eu tenho que vir pra cá ou pra lá? Mas tem que ser rápido. Eu não consigo ir direto, não. Ele levanta. Estômago pra isso mais, sabe? É muito complicado e eu sou muito ruim. Pra você do mouse. Ai, precisa do mouse. É importante às vezes, né, Deus? Tá. Eu não tô numa posição muito boa. Vamos ver se o Deus é bom mesmo. Vamos tentar. Porque o Deus é o Deus, né, galera? Tá. Que isso? Eu pensei que você ia ser esse giratão. E eu falei, caraca, Deus. Não, também não. Também não. Também não. Tá. Agora, hein, Deus? Vai! Ou eu sou muito ruim, ou eu sou, né? Não, você me ensinou. Não. Eu aprendi vendo você. Deus. Eu sou muito ruim, Deus. Não, você é muito boa. É melhor a gente ir pro Fashion Famous. Todo mundo adora. Né, Deus? Calma aí. Vamos ver isso aqui, gente. Calma aí. Então, a gente já sabe que isso aqui a gente tem que puxar. É. Não solta. Foi. Foi. E agora? Agora corre, porque ele tava subindo. Então, agora você nega. E agora tem que aguentar isso aqui. Isso. Ué. Dá um pulinho, dá um pulinho. Dá um pulinho. Dá pra. Ah, até agora bate. Isso. Ué, mas eu caio aqui? Acho que sim. Ué. Calma aí. Agacha, agacha, agacha. Ué, mas eu tô agachada já. Tá não? Tô sim. Eu não tô bem. Quando você caiu, você tá agachada. Não. Não vou não. Não, a gente vai ver. Tem saída, né? Parece. Tá um silêncio muito estranho com esse jogo. Isso não é normal. Isso não é nenhum pulmão. Gente, eu tô perdidinha. Não sei pra onde que eu vou. Isso aqui não tem pra onde ir, tá vendo? Pra cima? Calma aí. Ah, olha, 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 olha. Olha que montrão. Nossa, eu achei que o ventilador fosse um monstro de cima. Ali, tem uma mãozinha ali. Tem uma mãozinha ali. Ai, tem alguma coisa pra comer, gente? Tô morrendo de fome. Olha aí, deixa eu ver. Achei de barato. Tem uma pra comer. Mosca barata. O jogo tá bom, hein? Realmente. A mãozinha. A mãozinha azul. Colocar a bateria na tomada pra fornecer energia. Que bateria? Tá, são aí. Nós temos que procurar, então, a bateria. Deve estar jogada. Tem algum lugar? Nossa. Vamos procurar. Tacar isso aqui na cabeça do Cat. Esquece. Aí, ó. Essa luzinha no chão aí. Gente, o que que é isso aqui? Você sabe o que que é isso aqui, né? É, foi onde ele jogou você. Achei. Vem. Achei a outra também, hein? Que eu sou muito boa. Que eu sou boa demais. Que? Se eu não sou boa, eu passo um nos outros negócios. Tá, mas tudo bem. Agora, bota a mãozinha ali. Aí, respeita a gente. E vai abrir. Abriu. Press here. Não vou apertar aqui. Tchau. E aí, Deus? Direita ou esquerda? Eu vou apertar aqui que tá mais iluminado. Um elevador. Não, ele foi o telefone da sua cama. Tô com medo. Eu tenho que comer. Aperto é, aperto é. Eu já apertei. Ih, começou. Tem que passar a energia pra algum lugar. Aí. Não. Sonho, você viu, meu Deus? Aqui. Por pouco. Cara, na hora que acabou. Ai, meu telefone chato, hein? Como é que atende isso? Vai. Obrigada, Deus. De nada. Tá. Pronto. Abriu aí? Abriu. Ah, aqui. Apende aí. Nossa. O que? Que tubo? Calma aí. Olha só. Eu acho que eu tenho que pegar isso aqui. É. Pega com a... Isso. Vou botar aqui. Aham. Parabéns. Joga mesmo. Oi. Tá. Vamos abrir agora. Vamos. Coragem. Foi onde teve o acidente. Gente, esse jogo tá ficando real demais. Que susto. Sim. Gente, eu tô furiosa com todo mundo. Eu só quero ir embora. Ai, querida. Que missão. Vamos, sim. Com certeza. Muitas pessoas. Oito. Que isso? Eu consigo nem enfrentar um que dirá oito. A gente tem que entrar aqui, né? Como é? Puxa. Open. Open. Será que abriu alguma coisa? Abriu. Você open. Você open, né? Ah, deve ter que abrir esse lado também, ó. É. Foi. Olha lá, viu? Passa muito ali. Abriu. Ih, carregando. Lá, velho. Tá. Ah, eu vou cair aí? Gente, onde é que eu tô? Cair. Sabia. Ih, não cair, não. Gente, o que que é isso aqui? Deus, eu tô comendo. É a fábrica? Eu tô comendo de aparecer alguma coisa aí dentro e a gente não ter pra onde correr. Com certeza. Eu tenho uma dúvida que é isso que vai acontecer. Ai, não. Ó, tem um circo. O que mais? Hum. Sabe o que eu acho, Gi? Oi. A gente tem que continuar no próximo episódio. Eu acho. Que bom que ele viu. Não, não tô vendo não, querida. Ai, meu Deus. Tá. Então, gente, se vocês querem ver eu e Deus nessa grande aventura de explorar o berçário, esse lindo local, você tem que se inscrever no canal e comentar aqui se vocês querem a parte 2, tá? Porque deu por hoje já de susto e de me irritar demais, porque, né? E eu acho que vai ficar mais assustador, né? Você acha? Eu acho. Eu tenho certeza. É, né, Deus? Absoluto. Daqui a pouco esse gato vai começar a correr atrás de mim, eu não vou ter pra onde correr, eu vou morrer 10 vezes ou mais. Enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deus se despede. Tchau, tchau, pessoal. Beijinhos. Mua.